Sucesso é conseguir aquilo que se quer ter, seja uma única vez ou progressivamente. Ou seja, ele é uma nova conquista específica ou uma sucessão de novas conquistas. Felicidade é aceitar, satisfazer-se e contentar-se com aquilo que já se tem. Sendo assim, ela limita-se a existir dentro das suas conquistas atuais. Não confunda esses dois elementos. Sucesso e felicidade não são a mesma coisa. Muito menos fama e sucesso ou felicidade e fama. Os dois, sucesso e felicidade, andam lado a lado. Uma vez que é muito difícil sermos felizes se não tivermos aquilo que verdadeiramente gostaríamos de ter, ser ou fazer. E formos compelidos a fazer, ser e ter aquilo que não gostamos e não desejamos. Não pense que isso que foi dito é ingratidão pelo que já se tem no presente. Pelo contrário, isso é algo positivo e natural. Você constantemente precisa buscar o sucesso. Ou seja, conquistar algo novo. Para que assim você possa aceitá-lo e ser feliz com essa nova conquista. Buscar o sucesso é evoluir. O indivíduo medíocre, que se contenta com pouco ou para de tentar conquistar algo novo, é um homem morto para a sociedade. Pois ele só existe e não vive sua vida de fato. Independentemente de quais forem os seus sonhos, todos nós buscamos três coisas na vida. A felicidade, a liberdade de tempo e de dinheiro e a paz. O convite que eu faço neste capítulo é que você decida de uma vez por todas exatamente o que você quer conquistar em sua vida. Ou seja, o que faria você se sentir feliz, livre e em paz, consigo mesmo e com a vida. Agora que você já tem todos estes conceitos bem claros e concisos em sua mente, vamos dar continuidade ao conteúdo principal. Decida claramente e definitivamente o que você quer. Se você me perguntasse qual é a causa número um do fracasso da maioria das pessoas, eu certamente lhe responderia que é o fato delas não saberem claramente e exatamente o que elas querem conquistar. A falta de clareza mental é um perigo extremo que deve ser evitado a todo custo, porque ela nos deixa à mercê de uma vida baseada em acontecimentos aleatórios e contrários aos nossos verdadeiros desejos e sonhos. Para quem não sabe exatamente para onde quer chegar, qualquer caminho serve. Lembre-se que o poder infinito da sua mente nunca deixará de providenciar aquilo que você pedir a ela. Não saber o que verdadeiramente se quer implica viver uma vida sem rumo e sem emoção. É simplesmente existir em uma breve estadia medíocre e não viver a vida de fato. O meu conselho aqui é que você defina claramente, exatamente e definitivamente aquilo que você quer para a sua vida. Permita-se sonhar. Não se limite. Lembre-se que você é a manifestação de Deus e, portanto, não existe impossível para você. Permita-se sonhar alto, porque pensar grande ou pequeno é o mesmo esforço para a sua mente e dá o mesmo trabalho para o universo e suas ações materializarem. Seja claro e específico no que você quer conquistar. Quanto mais clareza, maior será a sua chance de acertar este alvo específico. Quanto mais clareza, maior será a sua chance de acertar este alvo específico.